Opa, e aí gossos, tudo bem? Aqui quem fala é o Sky, seja bem-vindo, mano, a mais um vídeo meu E dessa vez, estamos aqui com o ROGO! Ô, olhar, o bloco está meu burro! E, mano, saca só, eu estou level 27, eu estou muito forte, olha só, olha só! Iiii! Agora sim, mano, estamos quase... Não, mentira, falta um ano, temos que ficar com 7 mil aqui, aí vai demorar um pouquinho ainda Mas, mano, já estamos um pouco mais fortes, eu acho... Mas, enfim, deve ter cara muito mais forte aqui, porque não deu tempo de eu ficar ocupando mais Mas, olha só, olha só! Aí, seu filho da mãe! Calma, calma, o cara é muito mais forte que eu! Como é que... Aí, aqui! Nossa, mano, viu que massa? Caraca, calma, eu vou acabar com esse cara aqui, mano, eu vou acabar com esse cara aqui, você vai ver Pessoal, eu estou aprendendo aqui que mudou meus golpes, mano, caraca, velho, esse aqui é diferente Você viu? Que loucura, mano, é totalmente diferente esse golpe aqui, não é a mesma coisa, não Eu vou acabar com esse cara aqui, esse cara é o cara... Esse cara acho que é quem, mano? Acho que é quem? Nossa! Esse eu sei quem é! Caraca, mano, tem cara muito forte, mano, o cara me deu um hit só, ia dizer que o cara é bem forte Porque... Caraca, mano... Calma, eu também não... Não fiz nada aqui ainda, né, Zezor? Ah! Não esqueça de estar deixando o like nesse vídeo, que isso vai me ajudar muito mesmo Vem jogar aqui comigo, mano, sério, vem jogar... Enfim, o que que eu coloco aqui, mano? Eu não sei o que que é isso aqui, sabe? Tipo, ele... Não sei... Olha, eu vou colocar aqui, um tanto, porque eu tenho muito ponto, sabe o tanto de ponto que eu tenho? Então eu vou colocar um... até... Um... 50 aqui, vai! Vai até 50 Olha que massa, mano! Caduando o cara? Ih, foi 51 Não fiquei pensando em atenção Tá, vamos... Filho da mãe, para de ficar me arrastando, cara! Tu é besta? Enfim, vamos... Deixa eu continuar aqui Eu vou colocar... Ó, tá... Ok, vai ter que acertar, tudo bem Beleza, eu não sei o que isso vai mudar Mas eu acho que agora... Agora, provavelmente, eu vou estar um pouco mais forte, né? Porque, tá louco Eu não tinha que distribuir meus pontos Aí, tava complicado Mas, esse aqui é diferente, ó O meu R faz o quê? Um Olha isso aqui Nossa, mano! Eu viro mortalzão, cara! Caraca, mano! Que da hora! Vamos ver esse aqui, diferenciar aqui Vamos ver o que que ela tá digitando, hein? Uh! Toma! Ih, não deu pra fazer nada, não Não deu pra fazer nada, não Às vezes é bom deixar nessa 1 aqui, ó Se desativa aí Liga 1 Porque a 1 dá pra fazer isso aqui, ó Isso é muito legal, mano Isso aqui é uma das coisas mais legais Eu acho muito bom, sabe? Eu acho muito bom mesmo Mas, enfim, vamos Ué, o que eu fiz? O que que eu fiz, mano? Oxi! Oxi! Eu vou usar mais essa cagulha, não O que que eu fiz, mano? De errado? Oxi! Oxi! Eu não lembro Não sei o que eu fiz, mas tudo bem Caraca, mano Esse cara quer vir pra cima? Ah, mas esses caras são muito fortes, mano Ah, velho, não dá... Ah, mano, deixa eu ir em paz Vocês são muito fortes Eu não sou tão forte ainda, assim, não O cara vem mais de mim achando que eu sou o pesão Não dá graça, não Poxa Sou fraquito Nossa senhora Vou ter que... Ah, mano Os caras não deixam eu em paz Cara, que raiva Mano Se o cara estiver fazendo de pirraça, mano Eu vou ficar muito bravo, velho Deixa eu em paz, mano Caraca Por que não vai pra outros caras fortes lá? Não tô forte ainda não É meu segundo dia aqui no jogo Mano Que raiva Ah, mano Isso que eu não... Nossa, eu juro que eu vou ficar muito forte nesse jogo aí, mano Eu vou ficar muito forte nesse jogo Custo que custa, mano Eu não sei ainda como vou, mas eu vou Vou descobrir como vai pra ficar forte aqui Caraca, mano Esses caras são muito chatos Sério É muito chato isso, mano Caraca, velho Eu não posso sair aqui Porque os caras eu não deixam Isso aqui os caras ficam atrás Olha lá Ah, mano Ah, mano Você me respeita aí Se eu fosse um X1 Eu queria ver Puxa Caraca O problema é aquele outro lá, ó Aquele cara ali Que ele aqui é forte O problema é aquele ali, mano Isso aqui o cara vem atrás de mim, mano Aqui lá é forte Isso é o problema dele Olha lá O cara só vem atrás de mim, mano É pirraça isso, velho O cara fica fazendo pirraça, mano Por que ele não vai atrás do amigo dele lá, ó Tá vendo? É só atrás de mim O cara só vem atrás de mim Que chato, mano Eu vou ter que rodar uns lugares privados Pra ficar jogando Pra poder upar essas coisas Porque os caras não me deixam sozinho, mano Não me deixam em paz E só fica atrás de mim Por que ele não vai atrás do outro cara lá Só quero upar, mano Quero poder upar, velho Caraca, mano Eu não vou conseguir fazer nada Eu vou ter que ficar correndo Eu vou ter que alocar um servidor privado pra mim Mano, que coisa chata, velho Mano Caraca, mano O cara se acha Se acha o inteligentão O cara forte Mano, que coisa ridícula, velho Na moral Na moral, mano Isso é muito chato, cara Mano, não faça isso, velho Quando você encontra uma pessoa aí Que você consegue eliminar fácil Mano, não sei Não pode fazer não, velho Caraca, mano O cara às vezes não Não gole Eu quero upar Fazer os negócios Não consigo, mano Preciso passar a direção aqui Mas esse outro não vem atrás de mim Caraca, mano O cara é chato pra caramba Tá Vamos continuar aqui Vai Acontece Acontece em todo lugar Tem pessoas que são chatas pra caramba Mas enfim Não vou deixar isso Estragar nosso joguinho aqui Vamos Vamos tentar aqui Tentar aqui fazer os negócinhos aqui por aqui Eu preciso upar Preciso ficar forte E pra ficar forte Eu preciso estar eliminando esses caras Cara, vai demorar pra ficar forte Vai demorar O que que isso Ah, um inventor Beleza Nossa, mano Agora sim Caraca Que da hora, mano Foi embora Nossa, o jeito que ele ficou Olha, aqui tá um spawn Interessante O que que isso que deu Tudo, tudo, tudo Beleza Foi Ok Olha, aqui não tá Com bastante XP agora, hein Caraca Da hora Hum Vamos puxar aqui Vamos adivinar esse aqui Toma Toma Ah, lá vem o outro Lá vem o outro Não vem atrás de mim, meu parceiro Tranquilo, eu aqui Eu só quero upar Porque eu preciso upar, mano Preciso dar um bom Pardinho Preciso aumentar meu RC Aumentar RC Bem, é só eliminar os caras Entendeu Tipo, os caras aqui Aí aumenta bastante o RC O RC aumenta bastante Olha lá Estou com 2700 3700 3900, entendeu Aqui aumenta bastante o RC Não vai eliminar ninguém, não Hoje eu estou na paz Porque, velho Preciso ficar forte Vou ficar forte aqui E aqui que é o spawn do NPC Então, eu tenho que ficar aqui Até conseguir Uma coisa aí Eu estou pensando em ficar aqui, mano Ficar aqui assim, ó Aí diz aqui Beleza Nossa, imagina que eu vou ficar forte Para esses caras ficar Atentando os outros Mas lembrando os outros Vão tudo se ver comigo, mano Quando eu ficar forte Sério Você aí Que gosta de ficar atrás de pessoas Fraquinhas Toma cuidado, meu parceiro Toma cuidado, seu Otávio Porque eu vou ir atrás de você Quando ficar forte E eu não vou ter piedade, não Não vou ter piedade Quando ficar forte Porque isso que vocês fazem É uma sacanagem Para os carinhas que são fraquinhos Igual eu, mano Sério Nós não temos culpa de ser fraquinhos Hum Vamos ver, mano Eu vou atrás de você E você está ferrado Você está ferrado Eu juro Eu juro que eu vou ficar forte Isso aqui Eu juro Eu juro que tudo vai ser sagrado Eu vou ficar muito forte Isso aqui Juro Juro que eu vou ficar muito forte Isso aqui custava Eu vou ficar muito forte Isso aqui Mas vamos lá Vamos continuar aqui Vamos Ih Ih Mano Eu precisava Para ver a vida também Agora, né Meu Deus Eu não sei muito O que está fazendo Tá ligado Ah, mano Começou, velho Começou de novo Ah, cara Estou pensando Em começar a gravar De madrugada Porque os caras Me deixam em paz Meu Deus Meu Deus, mano Me deixem em paz Deixa eu Opa Deixa eu ficar forte Seus chatos Por favor Caramba Vocês já são fortes Vamos Por que não vão contra a cara forte? O que elas tem? Não está contra a cara fraco, mano Caraca, mano Não tem graça nenhuma Não está contra a cara fraco, não Você dá só um hit Ah, o cara vai ficar na minha farm ali, mano O cara vai ficar ali Onde eu fico Ah A coisa é chata, mano O cara vai vir Olha isso, mano Não tem como ir com os caras Ah, deu danir nele Ah, o cara é super forte, mano O cara vai ser aquele Ele é 40, porém O cara tem até a máscara Eu não sei nem como vai Para conseguir a máscara Mano, que chato, velho Os caras são muito chatos Mas esses caras que estão fazendo isso Enfim Vamos Sei lá O que eu vou fazer Mano, os caras não deixam Eu em paz Ah, velho Os caras não querem me deixar em paz Mas não Caraca, mas Sério Na moral Eu vou ficar por aqui, galera Se vocês tenham gostado do vídeo Porque eu passei muita água agora Eu não vou ter que entrar só à noite Para poder ficar forte O pano Porque esses caras não deixam Não deixam o pano ficando forte Fico muito branco com isso Vamos descobrir depois Como é que eu Fico o level alto Olha o level do cara, mano Level 189, mano Meu Deus do céu Muito obrigado, velho Seja até aqui Nós se vê no próximo episódio Porque agora eu vou nessa Falou E Fui Não esqueça de deixar o like nesse vídeo E tchau